Ainda que a fideira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da lideira me dá Toda a vida me lembra Toda a vida me lembra Toda a vida me lembra Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a fideira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da lideira me dá Toda a vida me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Que o produto não lhe vem na vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Que o produto não lhe vem na vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu creio E dá que a figueira não floresça E não haja fruto na virgem E o produto da oliveira domina E todavia me lembrarei 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 Todavia o Espírito solto de Deus Eu me lembrarei Me lembrarei Me lembrarei Me alegrarei Aleluia Seja convida, Espírito Santo Esse lugar é todo, céu Seja convida, Espírito Santo